Patrícia trabalha em uma universidade e é responsável pela comunicação da empresa e adivinha qual ferramenta que ela mais usa? O WhatsApp para mim é praticamente 24 horas. Aqui na empresa economiza tempo, na maneira que eu não preciso me deslocar de um departamento para o outro. Diariamente eu tenho que me comunicar com os gestores, a direção geral, com os professores. Com o avanço da tecnologia, cada vez mais as redes sociais estão sendo utilizadas como ferramentas de trabalho. Mas alguns cuidados precisam ser tomados quando chega o momento de discutir assuntos de trabalho pelas redes sociais. A recomendação é sempre que essa companhia, essa organização, faça uma circular, orientando o que deve ou não ser feito, respeitando a jornada contratualmente estabelecida. Então, se eu tenho uma jornada de 8 horas, eu não posso demandar esse trabalhador além dessa jornada. Em relação à questão do trato, a gente deve manter a cordialidade que é inerente à relação de trabalho. Então, palavras vexatórias, situações vexatórias, palavras de baixo calão ou qualquer coisa nesse sentido, isso é proibido num ambiente profissional. Compartilhar vídeos inadequados, imagens inadequadas, brincadeiras inoportunas, a gente também orienta que isso deve ser evitado. E você, se preocupa com isso? Eu sempre evito de comentar ou conversar assuntos pessoais, entendeu? Geralmente, no grupo, a gente conversa assuntos do profissional mesmo. A gente evita aquelas correntes, né? O bom dia, porque às vezes é aquele, até pessoalmente, trabalho mesmo que a gente usa, pra não acabar atrapalhando. O comportamento inadequado do trabalhador pode resultar em uma punição? Sim, a gente precisa avaliar a gravidade envolvida nesse comportamento inadequado, lembrando que as punições, elas respeitam esse tipo de gratação. Então, existe advertência, suspensão e, se for o caso, a depender da gravidade envolvida, sim uma rescisão por justa causa.